Os meus pais são separados e o meu pai sempre foi muito rígido. O meu pai era da igreja, era daqueles assim, sabe, bem rigoroso mesmo. E a minha mãe já casada com o meu padrasto. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu fui conhecer o irmão do meu padrasto. E a gente começou a conversar, começamos a nos aproximar, e a gente acabou ficando. E no que a gente ficou, a gente decidiu começar a namorar. Só que o meu pai, ele não podia saber. A minha mãe sabia. Só que a minha mãe contou pro meu pai. E o meu pai quis conhecer o irmão do meu padrasto. E a gente foi. E quando a gente chegou lá, o meu pai, ele começou a obrigar que eu ficasse com ele, que eu casasse com ele. E por mais assim que a gente gostasse do outro que a gente tava namorando, não era uma coisa que a gente queria naquele momento. Mas meu pai me obrigou, me ameaçou, fez chantagem emocional comigo. Falou várias coisas que me deixaram muito instáveis. E acabou que, claro, eu aceitei. E meu parceiro também aceitou. E nós nos casamos. Só que assim, a mãe dele é aquele tipo de mãe que passa muito a mão na cabeça, que protege muito, que deixa o filho fazer o que quer. E acaba que isso atrapalhou muito o nosso relacionamento. Depois que a gente foi morar junto, o nosso relacionamento só foi de mal ou pior. Ele passou a não me respeitar. Começaram as brigas, os xingamentos, chantagem emocional, agressões físicas, agressões psicológicas, mentiras. Nossa, o nosso relacionamento só foi assim, sabe? E eu não sabendo lidar, claro, ele também não. Os dois com muita diferença, nenhum buscando, de fato, ter essa evolução e tentar dar certo e pensar como um casal de verdade. Parece que é como se a gente tivesse casado e tivesse que carregar isso, entendeu? Era um peso e já era, não tinha saída. E eu sofri muito durante isso. Pra vocês terem uma ideia, teve um dia assim, ele tinha moto. Aí ele foi e comprou um carro. Né? O nosso carro. Depois eu descobri que, na verdade, foi a mãe dele que deu o carro pra ele. Não gosta de ter responsabilidade em casa. Já deixou diversas vezes cortar a luz da nossa casa. Pra gente poder usar a luz lá da mãe dele. Pra ir pra casa da mãe dele. Pra ficar enfurnado lá dentro. Pra ela poder fazer, sabe? Tipo, é uma pessoa muito dependente ainda. E por mais que eu quisesse mudar isso, tá fora do meu controle. E teve uma vez também que a gente foi, a gente teve um acidente de moto. E aí eu caí, machuquei o pé. Quebrei o pé. Eu não podia andar, não podia fazer nada. Se não fosse minha mãe pra ficar no hospital comigo, eu tinha ficado sozinha. Porque ele, nos prontos, ficou aí lá fazer nada. Ficou fazendo vários nadas em casa. Exatamente. Fez exatamente nada mesmo. E... Então, assim, ele foi muito ruim pra mim. Por conta da falta de apoio da minha família, eu me sinto presa a esse relacionamento. E eu vivo ele até hoje. Né? A gente tem um filho hoje. Eu tento sair. Eu tento buscar uma porta. Eu tento buscar ajuda. E preciso de incentivo. Então, toda palavra amiga, toda palavra de amor, toda mulher que já tenha passado por essa experiência, que saiu dessa vida que eu tô, deixa nos comentários pra eu poder ler e ter uma interação legal. Oi, minha catos. Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe a história dessa mulher, que é uma pessoa que precisa, claro, despertar a mulher interna que tem dentro dela, né? E tirar essa força pra fora pra ela conseguir ser feliz, cuidar dela em primeiro lugar. Porque eu acredito que é isso. Às vezes, quando a gente casa, a gente faz muito pelo outro. A gente faz muito pela família, pela casa, pela casa arrumada, pelos suportes cheirosos, pelas roupas limpas, por tudo muito organizada, pela comida boa. A gente exige muito da gente mesmo e a gente tira uma carga que deveria ser do outro também. Então, isso é de criação por criação, né? A minha avó aprendeu assim. Então, minha mãe aprendeu com a minha avó. E era pra eu ter aprendido assim com a minha mãe se a sociedade não tivesse quebrando tantos tabus como quebra hoje em dia. Hoje eu sei exigir o estilo de homem que eu quero dentro da minha casa. Então, eu sei que deve ser muito difícil pra quem não teve essa criação e que foi criado com pai rígido, foi obrigada a casar. Então, é isso. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, mensagens pra essa mulher. Boa sorte pra essa pessoa que mandou a história. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.